Olá Youtube, aqui mais um vídeo para vocês João e Lerme falando aqui Vou estar ensinando para vocês aqui Não vou estar ensinando, vou estar mostrando Vou estar colocando Criador de Monstro Então, vou estar colocando 4 7 1, 2, 3, 4, 5 5 6 7 7 Então vamos ficar colocando 5 2, 3, 4, 5, 6, 7 C Communicante sobre o aranha 2, 3, 2, 4 , 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E o zumbi Galera Isso aqui ó Uma areia Uma besta Criatura Aranha da cabana Aranha Colgado Amém por zumbi E Zumbi Então galera Aqui ó Tchau 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 Tchau